Flavielli, olha só, vamos lá, dá um close de samba no pé aí. O Globo Tradição veio pra ficar em primeiro lugar, hein? Continuando aqui em Jacaraípe, vamos ver aqui. Madalena, escuta, você que é cidadã antes de tudo, né? Como é que você acha dessa festa? O que você fala pra galera aqui? Uma festa maravilhosa, a Prefeitura da Serra tem buscado a cada ano aperfeiçoar cada vez mais, trabalhar pra que a Serra tenha um carnaval cada vez melhor e este ano os blocos estão muito mais organizados que os outros anos. Esperamos que a população da Serra curta o carnaval, curta, que tenha um carnaval em paz, sem violência e é tudo que nós desejamos pra cidade. Olha só, Madalena, eu estive aqui ainda agora com os turistas de Santa Tereza que já trocaram o carnaval de Guarapari pra curtir aqui porque já sentiram que a violência da Serra, o chá abaixou e muito e estão conversando com o pessoal das escolas e eles estão apostando muito em Madalena Vice pra lutar que você é tradição, é gente do povo e eles estão precisando desse apoio pra gente evoluir o carnaval da Serra, é isso mesmo? Exatamente. O Prefeito Sérgio Vidigal, a nossa equipe de secretário não tem medido esforços pra que o carnaval seja cada vez melhor. Parabéns aos blocos e ao povo que vem curtir o carnaval na cidade da Serra. Olha só, Madalena, nós somos o Show do Gal, que é show de prêmios e a gente tá aqui na Serra, nós somos filhos da Serra e vamos estar sempre fazendo cobertura. Tivemos ontem lá no Lázaro, né, que Show do Gal é show de prêmios e nós não poderíamos deixar de estar ontem em Porto Canoa deixar de registrar aquele presente que vocês, que são hoje as autoridades da Serra que estão regendo e administrando a Serra trouxeram um presentaço pra toda a comunidade e o povo agradeceu, tá sabendo? Tô sabendo. Nós agradecemos o carinho de vocês com a nossa cidade e agradecemos a colaboração de todos os parceiros também que têm trabalhado pra que a Serra seja cada vez melhor. Muito obrigado. Essa é Madalena, é a vice-prefeita e, antes de tudo, cidadã. A Madalena, antes de tudo, antes de ser vice-prefeita, ela é cidadã, é pé no chão, hein? E ela tá disposta a lutar por esses blocos que aqui estão. Não é isso, Madalena? Com certeza. Muito obrigado. Vamos curtir a festa. Obrigada.